Murilá Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Eu só sei que foi assim o sonho de um favelado Pensou em crescer na vida e mudar todo o seu espaço E aquilo que era sonho trouxe pra realidade Dinheiro objetivo é a sorte da oportunidade Brilhante como a estrela é radiante como o sol Que é encanta quebrada igual Neymar no futebol Mostrar pra molecada passar a olhar mais pro alto Que hoje uma bicicleta virou minha BMW Na vila tô no jet e elas louca pra andar Barraco de madeira hoje é um apê no Guarujá Em volta da piscina tá cheio de mina linda Eu chamo elas responde passo até chama de vida Me fiz capacitado hoje de nave eu rasgo asfalto 7F800 de Hornet eu vou baixar assim Ah, de F800 tá fácil Várias querendo tá do meu lado Seu coração virou meu refém Ah, pra reflete voltei no passado Lembrar do neguinho favelado Na quebrada não era ninguém Eu só sei que foi assim o sonho de um favelado Pensou em crescer na vida e mudar todo seu espaço E aquilo que era sonho trouxe pra realidade Dinheiro objetivo e a sorte da oportunidade Brilhante como a estrela e radiante como o sol Que é encanta quebrada igual Neymar no futebol Mostrar pra molecada passar a olhar mais pro alto Que hoje uma bicicleta virou minha BMW Na vila tô no jet e elas louca pra andar Barraco de madeira hoje é um apê no Guarujá Em volta da piscina tá cheio de mina linda Eu chamo elas responde passo até chama de vida Me fiz capacitado hoje de nave eu rasgo asfalto 7F800 de Hornet eu vou baixar assim Ah, de F800 tá fácil Várias querendo tá do meu lado Seu coração virou meu refém Ah, pra reflete voltei no passado Lembrar do neguinho favelado Na quebrada não era ninguém Ninguém, ninguém E beleza Eu vou RX